É galera, bom dia a todos, boa segunda-feira, ó, foi dado início aqui na limpeza, né, limpeza e a terra planagem aqui do terreno, meu terreno aqui que a gente vai tá construindo, tá, ó aí, aqui é o Paulão da máquina, mas o proprietário da empresa é o Júnior, o Paulão aqui é colaborador, aí já tá tirando a terra aqui do terreno, ó, vamos dar uma praneada, vamos deixar 60 centímetros do lado do meio fio, ó, tá tirando aqui já, adiantando bem, aí, é isso aí, ó, é pessoal, então é isso aí, ó, vamos fazer a limpeza e a terra planagem do terreno, o menino já vai, chegou com o caminhão ali, ó, já vai carregar, só que hoje eles só vão tirar só 4 caminhões de terra, tá, já tirou 2, vai levar mais 2, hoje é só 4 caminhões de terra, mas nós vamos fazer a limpeza aqui dos 3 terrenos, pra gente construir 3 casas, tá, o ano que vem, se Deus quiser, nós estamos por aqui, fazer 3 casas, minha casa e minha vida, 3 casas pequenas, o que que a gente fez aqui, a gente comprou 2 terrenos de 12 e 35 e fez 3 terrenos de 8 e 20, 8 e 23, 8 e 23, nossos terrenos vai ficar de frente por 20 de comprimento, tá, ó, o terreno aqui, ele é 20, lá do começo até o final aqui, dá 20 e esses terrenos inteiros aqui, eles dão 12 e 35, só que os da gente aqui, que a gente, a gente cortou e fez 3, então dá dano 8 e 23 cada um, vai dar umas casinhas bacanas, galera, aqui do, no, a gente tá no Colina 3, aqui em Goiorei, Paranata, ali é o Colina 2, não tá vendo aquelas construções, aqui é o Colina 3, já tem algumas construções, ó, já tem essa aqui perto de nós, tem o terreno limpo aqui também, que a previsão é deles fazer também, e já vem o pessoal construindo ali, ó, o pessoal construindo, já vem vindo ali, ó, o outro menino já vem vindo com o caminhão, então esse aqui é o meu, esse do meio aqui é o do Hugo, e o último aqui, dos 3 nossos aqui, é do tio dele, vamos construir pra vender, galera, tá, eu acredito que nós, pelo menos 2 aqui é pra vender, agora vamos ver que o meu, a previsão do meu também é pra vender, mas, o futuro, é, pertence a Deus, né, não a nós, né, vai que eu construí uma casa aí, e preciso morar, ou o filho meu precisa morar, então, aí o futuro pertence a Deus, de, de cara assim, a gente vai construir pra vender, mas é que nem eu falei, ó, aqui tem uma curvona de nível bem alto, que aqui era roça, né, então tem as curvas pra reter água, aí tá saindo bastante terra, o terreno do vizinho do fundo aqui, ó, com a rua lá em cima, esse terreno aqui, ele é bem incrinadão, o aterro vai passar pra cima do muro do vizinho lá, ó, tá vendo, o nosso vai ser mais ou menos parecido, aquele, depois que ele aterrar, vai vir ali, então, ali ele vai ter que construir outro muro, a gente vai voltar a terra depois, pra pegar a altura que tá o terreno, voltar a terra e depois ele tem que construir um muro, aí, então é isso aí, galera, ó, quem gosta de construção, já deixa um comentário aí no, no vídeo, que a gente vai construir 3K daqui, tá, vamos ativar aqui, nessas 3Kzinhas, vamos ativar o Seja Membro, pra quem quiser ter vídeo, vídeo, conteúdo exclusivo, tá, exclusivo, só pros membros, a gente vai ativar aí a comunidade membros, tá, quem se interessar de ser membro e ter conteúdo exclusivo, então, vai ter bastante conteúdo exclusivo aqui nessas 3Kzinhas, como é uma casa pequena, minha casa e minha vida, claro, depois a gente vai deixar a garrafa, esses detalhes, sem cobrir, pra depois cobrir, senão entra em construção, beleza, aí, é isso aí, ó, é, vou deixar o contato do Júnior, que é o dono da empresa Terra Pranagem, tá, o Júnior que faz a Serra Pranagem aí, então, vou deixar aqui embaixo, o, na descrição do vídeo, o contato dele, se vocês quiserem ligar pra ele, perguntar pra ele sobre valores de Terra Pranagem, valores de, se é precisar do caminhão de terra, alguma coisa assim, hora de máquina, então, você liga pro Júnior e fala pro Júnior, fala que você veio através do canal Peliguinho Constituições, beleza? Aí, hoje, galera, é só, é, 4 caminhões de terra, já levou 2, já tem uma carregando, tem mais uma ali, já é o quarto, eles só vão carregar 4 caminhões de terra, mas na hora que eu for fazer a Terra Pranagem certinho, eu mostro pra vocês como que foi feito aqui certinho, que altura nós vamos deixar, e depois, você sabe, vai ter o passo a passo, né, de marcação de obra, qualquer altura que nós vamos deixar do meio fio, nós vamos falar tudo isso aí, e vai ter bastante vídeo exclusivo pros membros, mas nós não vamos deixar de passar conteúdo bacana aí pros inscritos, nós vamos estar sempre passando conteúdo, só que, claro, os membros vão ter exclusividade aí em alguns conteúdos, beleza? Então, se você quiser ter exclusividade também, ó, já faz parte do membro do canal Peliguinho Constituições, aí colabora aí com o Peliguinho Constituições, pra ele ter um estímulo, né, estímulo maior, pra produzir conteúdo só pra vocês aí, especial dos membros, beleza? Ó, nós vamos tirar a terra aqui, ó, que é o final do meu terreno, ele dá 20 metros, o final do meu terreno tá aqui, ó, a gente vai tirar a terra um metro pra frente, um metro pra dentro do terreno do vizinho aqui, que depois a gente vai construir, rebocar, impermeabilizar o muro, pra depois voltar a terra, aquela terra, ela vai ser voltada, ela tem que voltar. É isso aí, galera, ó, o ano que vem, vamos ter bastante conteúdo aqui, tá? Acredito que, acho que a primeira casa nós vamos fazer a do MEI, é três casas aqui, nós vamos fazer a do MEI primeiro, depois vamos fazer a de lá, depois vamos fazer essa aqui, que essa aqui é a minha, tá? A minha eu vou deixar por último. Mais conteúdo pro canal aí, vocês podem se preparar aí que o bicho vai pegar, beleza? É isso aí, gostou? Deixa o like, compartilha, segue nós aí, que o ano que vem tem mais. Eu não vou mostrar mais nada pra terminar o vídeo, porque você vai tirar quatro caminhões de terra. Mas já vamos deixar, vamos deixar já, todo mundo já no jeito aí, pro ano que vem que a gente vai pegar. Logo, logo a gente vai, também vai fazer uma piscina em concreto armado. Vamos mostrar todos os detalhes pra vocês da piscina lá também. E segue nós aí nos vídeos aí. Valeu, um abraço.